Telespetadores, Sela Lorongira, ato tamo anaba a Ceremonia Especial Investidura, Presidente da República Eleito, José Ramos Horta. Ora senador, Comissão Organizadora, ralo ela preparação, no ato teno conaba Processo Cirané, jornalista Artatelli Dakibello. Pronto anaba a Ceremonia, ato relata a situação Kalanian. Ramuto com entrevista a Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, do Irmãe. Tamane Belo Ndakibello, ralo favor. Roto, ralo, ralo preparação, no nosso área de Tachitolo, e o Oracine Down, parte Roto, Liliu, Presidente do Parlamento Nacional, Rony e membros, deputados do Parlamento Nacional, marcam na presença e a área de Tachitolo, incluímos Força de Defesa Timor-Leste, no nosso Polícia Nacional Timor-Leste, no nosso componentes relevantes do Ndbema, que é a relação com a Ceremonia Topo, vai vindo demais no nosso Investidura, vai Presidente da República. E agora, então, a fase do Ndbema, que é o Ministério da Administração Estatal, ralo preparação, se ralo gladi, cotor, vai entidades roto, neve rola parte, ato velho for sucesso, vai ser muito importante, o Estado Timor-Leste, nian e atina, nidane, raci. A necessidade, assiste a motogona, e a crão de televisão Timor-Leste, que é o Ministério Relevante, ali o Ministério da Administração Estatal, estabelece a Comissão Roto, ato velho, organiza evento 20 de maio, no nosso servo em Investidura, vai Presidente da República, bele reta um sucesso. A nossa, então, vou ser a rei, hoje, não quero que acompanhe-lhe o canal da Rádio Televisão Timor-Leste, nian, e o canal da Rádio Televisão Timor-Leste, a minota, que, se parte, preparação, se entidades roto, atua o sinal positivo, neve rola, a minota, que, aqui, na Tenda Lima, neve rola, sai topo importante, vai ser muito importante, e, também, acumula convidados importantes roto, e, também, se participa, e a cerimônia 20 de maio, no nosso cerimônia Investidura, vai, Presidente da República. A área de Tachitolo, neve rola, a minota, hoje, não, quase, entidade, soto, no nosso comunidade, se, a marca, a presença, ato, bele, fo, sucesso, ba, cerimônia, Estado Timor-Leste, ato, completa, itena, discussão, iha, programa, idane, horas, dão, a motocona, o Ami, ministro, administração estatal, iha, mini, estúdio, Tachitolo, senhor, Miguel Pereira. Calandia, que, ministro, ba, itabot, ne tempo, a motocona, ami. Calandia, que, itabot, namaz, calandia, o batocona, o ministro, amibela, ten, horas, dão, o se parte, estatal, neve rola, a preparação, baia, cerimônia 20 de maio, no moça, remônia Investidura, baia, Presidente da República, neve rola, Obrigado, daqui, ehm, o governo estabelece comissão organizadora, para que realiza eventos importantes ruas e tenera e tinadana. Primeiro, ma que, cerimônia de Investidura, ba, Sua Excelência, Presidente da Laitunia, que, se, agui, dia 19 de maio, no segundo, ma que, cerimônia, 20 anos de restauração da República, neve rola, agora, eu, atu, dian, cata, comissão organizadora, opta, ou, hil, ou, na, tema, ide, ba, a celebração, vinte e maio, tine, danen, ma, ca, cata, ou, comissão 20 anos de restauração da independência, ma, ide, ha, mete, em paz, no estabilidade, ou, de desenvolver, tenerae. Per, cambe, velha, tem sentido, ne, tema principal, da mesma foto, relativamente, a condição, estado timor-leste, danen? Bom, a ONU, temer, ne, pertinente, te, teves, para que a comissão organizadora, adopta, e, tine, danen, porque, vinte anos, de construção do estado, depois da restauração da independência, tine, em 2002, a, tudo, cata, desenvolvimento, e, tine, raine, ha, u, ha, la, ha, u, la, on, e, te, precisa, reforça, luta. Mas, agora, a chave, para que, desenvolvimento, neve, laudia, é, preciso, e, a paz, no estabilidade. Então, pertinente, teves, para que a comissão organizadora, o de, hile, temer, danen, temer, danen, precisa, remete, em paz, o estabilidade, o de, desenvolve, e, tine, raine, então, o, vinte anos, de restauração da independência, né, é, importante, até, vez, o Timor, o, ciro, roto, a entidade, seja, tanto, privado, como, o público, o partidos políticos, será, rototo, mas, também, tem, em paz, a, o estabilidade, o de, neve, desenvolve, tine, raine, porque, de facto, o objetivo, você, o Estado, na demarcatoria, artigo 6, sistema de conselho, da República Democrática, Timor-Leste, pelo menos, em São Luís, em Irã, mas, também, a Bela, 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 e, neve, precisa desenvolver. Exatamente, também, na reunião, mas, agora, a Bela, a Bela, precisa refletir, até que 20 anos de restauração de independência, precisa, depois, a tomar, a metade em paz, a estabilidade, para desenvolver a Tenerife. Diga, diferente, se dizem, que a oração da União Timor-Leste, é, então, para comemorar a Bela, a Bela, a Bela, comparar a rotina na ceremonia, antes, antes, de que aconteçam, e o tempo passado. Bom, a ceremonia investidura, a Presidente da República, primeiro, a Rui, a 2002, aceitada, acontece o União Fátima, a sua Excelência, que era alçado, novos mau, investido, nesse Presidente da República. Segundo, acontece em 2007, não acontece o Parlamento Nacional, dia 20 de maio, de 2007. Agora, em 2012, a cerimônia de investidura, o Presidente, eleito, o General Tauruma Tanrué, acontece em 2012, e a Fátima, e em 2017, a cerimônia de investidura, o Presidente atual, Dr. Francisco Guterres Luol, mostra também, acontece em Fátima. Agora, em 2022, Tina Lima, depois de 2012, em 2017, a cerimônia de investidura, continuamos na Fátima. Não é bem? Em princípio, durante as últimas, as últimas cerimônias de investidura, acontece em Fátima. E é diferente? E é diferente? É diferente? comissão organizador, de facto, ao preparativo, se arat都有, preparativo, se arat都有, durante durante durante, durante, durante durante, durante durante, durante campanha, a segunda volta, a Comissão de Ceremonia preparativa de Ceremonia preparativa de Ceremonia preparativa de Ceremonia preparativa. A que faça o conjunto da University Shopping e a Comissão apresentar o produto em Brasil, a Comissão de Ceremonia preparativa de Ceremonia preparativa ativaristos aqui. Primeiro saiu-se sua excelência presidente atual, segundo saiu-se sua excelência primeiro-ministro, terceiro mais presidente do parlamento nacional, não é o nosso presidente eleito, presidente agora. Não é o nosso, mas eu sou a Comissão Organizadora Rádio. Não é o nosso, mas eu sou a Comissão Organizadora Rádio. Não é o nosso, mas eu sou a Comissão Organizadora Rádio. Agora, o Inlorão, como firma, pelo menos, o seu estado de rua, mas que confirma a Tomei, não é o nosso primeiro-ministro de ida, e também por volta de oito representantes da Rússia, oito países selo, que confirma o nosso representante ser no estado. Portanto, é também 11 países, mas que confirma o nosso representante participando. Nós também, o nosso organização, o nosso CPLP, não é o nosso G7+. Agora, o seu estado de rua, não é o nosso confirmado, não é o nosso governador geral da Austrália, não é o nosso presidente da República Portuguesa. O primeiro-ministro de Guiné-Bissau. O nosso governo, mas eu sou a Nova Zelândia, o nosso Japão, o nosso Mozambique, etc. O nosso governo, o nosso estado, mas eu sou o nosso ministro de Guinei. Ok. E nós convidamos os municípios de Sérad Bele para participarmos nas ceremonias da Rússia? Os municípios, a comissão organizadora, já temos uma situação que a gente tinha, na celebração de 20 de manhã, logo, isso aconteceu, mas também é o município de Sérad Bele. Pelo que eu convido a unha ministro de Rússia, o presidente da Rússia Municipal de Sérad Bele para participarmos. Júri representa o município de Sérad Bele. Eu convido a unha ministro de Sérad Bele para tomar todos os fatos em nome de assistir a cerimônia da Sérad Bele. Mas a gente tem que garantir a segurança para o Timor-Leste e a Cidade de Rússia, como o VVIP, a gente tem que ter a Cidade de Rússia. A Cidade de Sérad Bele para participarmos nas ceremonias da Sérad Bele. A Cidade de Sérad Bele para participarmos nas ceremonias da Sérad Bele. A Cidade de Sérad Bele, que a gente tem que ter sido contentos de nós com os fatos em torno a Cidade de Rússia. pelo menos o hotel há. Se fornece viaturas via VIP para o convidado, o convidado tem segurança no batidora, depende do tratamento protocolar, porque se fornece via VIP, o convidado tem segurança. O convidado tem segurança, segurança plus protection. Portanto, o convidado tem que a comissão organiza, para que o convidado seja durante esta guerra, portanto, é contente e vou de fato participar da guerra. Ele se sente confortável em Timor-Leste. Digo Ministro, obrigado, muito bom tempo, espero que o esforço se parte estatal que o Ministério toma para o sucesso para as atividades estadunidas. Obrigado, ministro. Obrigado. Digo Ministro, acompanha o Ordem de Down, que continua a partilhar a informação sobre a área de Tristolo, e também, por parte da entidade da Ristolo, que se concentra, e a área de Tristolo, tem uma boa preparação para o Gladi Kotor, para o lugar de fazer uma coisa, para a entidade da Ristolo, que tem uma força para o sucesso. Além disso, a minha carreira é o telespectador de Sérgio Tomacata, Rádio Notílio do Timor-Leste, e o maior importante é o tristolo de transmissão direita para a cerimônia Topo, em dia 19 de maio de junho, e depois de sermos, a gente vai assistir diretamente no canal de rádio no Telejão Timor-Leste. E os espectadores, temos a informação preliminar sobre a área de Estolunia, e a fila rica, no Estudio Central, a gente vai com a Estefania Salsina.